E aí pessoal, voltamos para mais uns vídeos de Blitz Para não ficar totalmente fora de forma assim, né? A ideia é tentar fazer uns vídeos de Blitz curtinhos, né? Porque o problema é que eu estava fazendo uns vídeos muito longos, né? E não estava sendo muito sustentável, vamos dizer assim, né? Ele vai jogar H4 Ok Vamos jogar um lance bonito aqui, que eu gosto de fazer, F6 Um lance bem agradável Não é bonito, tá? De verdade, estou brincando É dar para fazer uns vídeos de Blitz assim, meio soltos Sem ter necessariamente uma sequência E... Eu não sou muito fã de 3.0, mas eu queria gravar uns vídeos, né? Que eu falei que eu não ia fazer por enquanto, mas eu vou gravar de vez em quando e... É... Vixe, está vindo o G5 Não, acho que está defensável ainda, né? Então não posso trocar e G5? Não, vou trocar e G5 A ideia é fazer de vez em quando esses vídeos, tentar subir todo dia, acho muito difícil que dê certo Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, sejamos sinceros, né? Com nós mesmos É... Bom, estou bem aqui, né? Ainda não sei que ele passou a ver para o outro lado Enfim, tentar gravar uns vídeos assim, soltos E... né? Tem pouquíssimos vídeos que eu fiz, né? Assim, antes Mas eu achei que ficaram legais Vídeos assim, de uma ou duas partidas só De Blitz rapidinho Não fica sempre aquela coisa, né? Aqueles vídeos de uma hora, duas horas, né? Enfim Vamos ver se dá certo Tem que estar... O que ele está pensando aqui? H6 ele vai jogar? É, talvez Tem nem F2 aqui, meu... Meu brother Vou comer espião, né? Acho Como é que eu posso comer em... né? Então F2, F2, G3 Cavalo, D7 Comeu Tirar esse cavalo primeiro, né? Vamos ver para onde ele vai Como eu vinha dizendo, né? Que eu não consigo determinar uma frase aqui Temos essa dificuldade Agora eu vou comer o peão, né? Talvez É que eu... Eu vou jogar esse mesmo Se F3, F2, G6 Defende Cavalo F6 Deixar os vídeos um pouco mais dinâmicos de blitz E não deixar de gravar também, né? Porque eu sei que é uma coisa que bastante gente Está acompanhando E umas partidinhas Algumas, assim, soltas de blitz Não tem como fazer mal, né? Com certeza Tentar manter a disciplina de jogar, tipo, né? Uma, duas por dia só, né? Vamos ver se dá certo isso Eu não vou dizer uma Porque eu vou ter que dar o... Vai ter que ter sempre o rematch, né? Na verdade eu perdi uma partida para esse cara já Que eu estava ajeitando ainda Os detalhes Vou ser sincero para vocês, tá? Pode jogar G4, né? Ele está tentando passar a torre aqui Mas acho que ele está jogando bem, não Eu tenho um torre F6 Esse aqui é meio chato, né? Porque C6... Não, não é chato A base está defendida aqui A base está bem defendida E eu posso trocar aqui, né? Vai ter que comer de G Cavalo C5 é chato Ele vai ter que empurrar a torre para uma casa bem passiva Agora eu tenho a opção de comer em F3 ou em H6, né? Isso, agora eu posso jogar a torre F6 Ou... Ou torre F6 Que é engraçado, né? Posso colocar as duas torres para F6 Vou jogar esse para recolher espião Que acho que é mais perigoso, né? Voltei o cavalinho Não estou vendo nenhuma invasão dele no momento Torre F5 eu simplesmente troco, né? Ele está tentando criar algum contra-jogo aqui Mas acho que eu vou trocar o... Vou... Vou comer espião mesmo Ele vai trocar, trocar, trocar Vou ter um cavalo B6 no final ainda Isso Eu tenho algumas opções aqui de novo, né? Vou jogar para o C5, talvez, para segurar a base ali Comecei em 10 Vamos jogar esse mesmo Então é F6 Tentar avançar o peão de H Comeu, comeu, né? Não tem nada aqui H5 F4 eu vou jogar H4 Torre C7 é lento F4, H4 eu vou jogar E azar dele, né? Reião vai dar problema Vai cair o peão de E4 Aqui no meio do caminho, né? Torre B8 Ah, ele foi para passividade total, né? Tá, eu vou colocar meu cavalo em F4 E vou subir com o meu rei, talvez, né? Não É, vamos deixar Aqui Dá tempo, né? Vamos deixar a torre aqui Eu consigo pegar o peão de A7 aqui Na distância Não estou vendo o que ele vai fazer aqui Ah, ele quer subir também com o rei? Confusão! Vou coroar, cavalo G1 vou jogar Ah, isso vai ser um cheque que eu levei Fora o tempo Tinha um duplo ali Ganhamos o tempo Aí sim, vamos lá Vamos jogar mais uma partidinha Para fechar duas Tentar fazer vídeos de duas partidas Que tal? Três minutinhos Dá vídeo de dez minutos Acho que está bom para todo mundo Perdi a primeira Que não deu para gravar Ganhei a segunda Bispo G4 Como é que joga mesmo nessa? Isso é P2, né? Nossa, como é que é? Nossa, eu sabia todas as variantes de core Por que que eu não sei mais? Vou rocar Cavalo D7 ele vai jogar Não é duvidoso essa linha? Nossa, eu já dei esse golpe mais de uma vez E agora como é que é? Tem um lance tão legal aqui Acho que é esse mesmo Ele vai jogar cavalo D7 Cavalo C4 Eu estou ouvindo uma musiquinha eletrônica hoje Vamos lá Primeira partida de Blitz que eu ganho Nos últimos Oito meses Ah, Dama B8 Para ele não levar o tema que eu queria dar Com Dama C7 Torre 1 Tá, tinha um golpezinho lá Que eu queria dar Não dá para mostrar agora Bom, ele está vindo com B5 Vou sacrificar um peão aqui, né? B5 ele vai jogar Eu tenho tanto cavalo A5 Que interessante Não, já cavalo D6 mesmo Tá, temos um par de bispo Tem bastante compensação aqui Com certeza, né? Não sei se... É, está uma boa compensação, né? Vamos dizer assim Vou jogar B3 para jogar C4 Se ele joga B4 eu jogo A3 para quebrar E agora ele não consegue manter, né? A5 não pode Vou jogar para o B4 E é importante Encaixar meu peão de C ali, né? Mesmo que ele jogue Dama B4 Claro que eu não estou ganhando nada ainda Mas Tem uma iniciativa boa Acho que tem Torre 4 Tô bispo B2 Tô passando para Para a direita ali, né? A direita não existe, né? No xadrez Ah, tem bispo A3 Se Dama B4, né? Nem tinha visto que ganhava qualidade Por isso que ele pensou bastante É, eu vou ganhar qualidade mesmo, né? Claro Não tem porque eu não fazer isso É... Bom, o cavalo dele é firme ali, né? Mas eu vou jogar um Torre 4 Para desestabilizar, eu acho 2 C4 Porque ele vai vir com o Cavalo E5 Eu puxo o bispo E2 Minha Torre está meio presa Aí não, né? Tá Não sei se foi bom deixar os bispos Com esses cavalos dele aí Mas tá bom Tenho Dama D4 agora Dama D4 é muito forte O Bruno tá jogando até direto Dama D4, né? Não, mas aí Cavalo F3 Mantém as damas, né? Tá Não, Dama D4 tá vindo aqui Defendeu lá Mas... Suspeito, né? Dama E1 já troca as damas Parece De um jeito meio esquisito, né? Porque vai ficar caindo minhas peças depois Acho que não tem porque Querer trocar tanto assim as damas Vou jogar Torre A4 mesmo Comer o peão de A7 Tem uma D6 check entrando aqui Se ele tirar o cavalo Isso E agora Bispo F3, imagino Sem muita análise Agora eu quero eliminar esse cavalo, né? Esse Torre D8 Ah, Torre C4 eu tinha, né? Sim Sempre que um cavalo volta assim Ele tá deixando alguma casa pra trás Certeza Isso é muito temático Isso é muito comum Vamos dizer assim, né? Tô com medo de levar algum truque Mas acho que por enquanto não, né? 2 C4 Dama B2 Dama C1 eu vou jogar, né? Pra cutucar a dama dele E aí eu come C5 na paz, né? Dama F6 pode ser mais chato Esse aí do E2 para o C5 Não sei se ele tem algum truque aí, viu? Alguma entrada de cavalo Cavalo C3 dama B1 Cavalo B4 dama B1 Acho que não tem Hum... Cavalo E3, né? Parece meio chato Mas acho que é só... Visual o negócio, né? Eu devia jogar um H3, né? Mas... Perigoso esses cavalos entrando aqui Mas cavalo C3 que seria o mais chato Dama B1 ataca o cavalo, né? Então não tem perigo E eu vou comer o cavalo em D5 agora Se ele deixar, né? Isso... E agora dama B1 Toquei no cavalo, né? Isso parece extremamente problemático pra ele Inclusive tá caindo os dois cavalos aqui Acho que eu ganhei uma peça, é isso? Acho que eu ganhei uma peça Ganhei uma peça, será? É... Vou comer em D5, né? Pra não ter nenhuma gracinha Ah, ele defendeu! Por sorte eu tenho esse ainda Ixi... Que capivarada eu fiz agora Ah... Vou jogar no... Nossa senhora Que... Que besteira que eu fiz, gente Ainda tá muito bom, né? Mas... Mas ok Vou jogar um H3 aqui Voltar minhas peças Porque eu não quero perder minhas peças Ah... Aqui, né? Opa! Vou levar duplo? Não, né? Perigo levar uns duplos sempre aqui Vou jogar um torre A4 Pra limitar o cavalo dele Deu uma D4 centralizando Geral agora Se comer o peão F4 Ganhar uma peça, né? Não tô vendo o contra-golpe pra ele Minhas torres estão defendidas Torre D6 não dá nada Eu vou comer o cavalo Na tranquilidade Ganhamos, né? Vai cair o tempo dele também Nossa, por que eu não comer o cavalo Em C6 ali antes, né? Muito bem Ganhamos Isso aí, galera Videozinhos curtos De blitz É uma ideia nova Não sei o que vocês acham Eu não queria parar totalmente Com os vídeos de Jogar na internet assim Contra um pessoal Pessoal duro aqui, né? O mestre nacional russo Que eu não sei quem que é Fiquem de olho Comentem o que vocês acharam Uma partida é pouco É muito Duas partidas, aliás É pouco É muito Vou tentar continuar nessa Fiquem de olho no canal Se inscrevam Aqui embaixo Botãozinho vermelho Tá sempre aí Até a próxima